Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Como leram no título é exatamente isso pessoal. O vídeo de hoje é muito esperado aqui no canal porque aguardamos há muito tempo essa obra que foi anunciada desde o início da introdução do parque linear com a ciclovia que seria uma ligação direta com o parque Cândido Portinari e o parque Vila Lobos aqui na zona oeste da capital. Hoje dia 1º de junho de 2023, agora são exatamente 10 horas e 22 minutos. Eu vou destacar para vocês como que essa nova ligação vai acontecer de acesso ao parque ou até mesmo quando a ciclovia, o trabalho de recuperação das margens estiverem concluídos. Ou seja, você tanto vai ter o acesso de ligação para a introdução do parque ou até mesmo sair do parque Vila Lobos e seguir direto para a ciclovia. Estão vendo os pilares metálicos? É justamente isso que vamos explicar para vocês. A ponte Arco ali na frente do Jaguaré tem uma importante função que vamos explicar para vocês. Bem aqui pessoal, onde vocês estão vendo os dois últimos pilares próximos aqui da pista, ele vai fazer uma ligação mais ou menos naquele platô, daquele lado. Já era um sonho antigo de introdução desse trabalho, dessa passarela metálica, que a partir de agora eles mudaram algum aspecto desse projeto. Porque naquele início que estávamos aí informando para vocês, ia ter uma recuperação daquela ponte Arco fazendo a ligação direta. Só que aquele acesso seria muito mais difícil de concluir. E aqui pessoal, eles já tinham feito esse baldrame há muito tempo atrás, onde vocês estão vendo o mato, né? Aqui esse acesso vem por baixo aqui do viaduto, segue aqui e passa para o outro lado da via, seguindo para o sentido dos parques. Se vocês acompanharem o desenho, ele pega assim, esses menores, vai fazer aquele trajeto por cima da linha férrea e fazer a ligação direta. Segundo informações que eu apurei, até esse exato momento ainda não teria uma ligação direta com a estação. Ou seja, essa ligação seria diretamente ao parque pessoal. Então eu estou trazendo para vocês em primeira mão, como é que vocês viram ali que a introdução desses pilares vai beneficiar. Quando esse trabalho de remoção aqui, que tirar todo esse sedimento, é a recuperação da parte da erosão que está sendo introduzido, os gabiões, sentido ali da ponte Cidade Universitária. O trabalho já está quase finalizado e a partir daí pessoal, esse trabalho de recuperação da nova ciclovia, introduzindo ao parque Vila Lobos, como estamos destacando para vocês. Vem chovendo bastante, parte das peças metálicas estão debaixo do viaduto. Ontem choveu bastante na capital, como eu mencionei, e aqui pessoal, na ponte do Jaguaré, a ponte Arco, que eu vou explicar para vocês qual vai ser a finalidade quando essa passarela metálica estiver concluída e as duas margens de funcionamento estiverem ligando. Aqui tem uma área do lado da máquina, vocês estão vendo, é uma área onde eles tiram esse sedimento de dentro do rio, passam pelo processo de secagem e são retirados pelas barcas. A nossa esquerda, aqui pessoal, vocês estão vendo a ciclovia oeste. Qual que vai ser a finalidade da ponte Arco agora? Ela vai ser, só vai ter o aspecto de travessia, tanto para um lado ou para a outra. Por quê? O acesso que você vai ter direto ao parque, ele não vai passar mais no meio da ponte do Jaguaré. Ele vai pegar a ponte metálica, a passarela, perdão, onde vocês viram destacar. Era muito a pedida aqui de quem frequenta a região. Essa passarela de ligação agora com a ciclovia, isso com certeza vai atrair muito mais pessoas e o número de visitantes vai aumentar mais ainda. Estamos ansiosos para essa obra ser finalizada e quando a ponte Arco estiver concluída também, ela vai ter essa principal finalidade que é unir essas travessias. Pessoal, sentido o cebolão, o trabalho está praticamente finalizado. Agora o trabalho se concentra, fazer o trabalho de assoreamento, retirar todo esse sedimento da parte do rio. Vocês estão vendo aí o aspecto das águas bem sujas, pessoal, que a gente sempre comenta. Se você pode contribuir jogando lixo, descartando no local correto, faça isso. Porque toda vez que chove bastante na cidade, esse lixo acaba vindo aí para os rios, diretamente pelos bueiros, né pessoal? A gente já está encerrando esse vídeo por aqui, porque tem obras, eu falei para vocês, tem uma série de eventos também no Parque Vila Lobos, Cândido Portinari. Depois da inauguração da Roda Gigante, que vem movimentando bastante o número de visitantes no parque, a adição da passarela com certeza vai ser um ganho muito grande para nós que frequentamos essa região de bike. Beleza, pessoal? Encerro o vídeo por aqui, fique atento aos próximos. Deixe um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou, pessoal! Falou, pessoal! Falou, pessoal!